Tô precisando de bombril aqui em casa Tô não quer me emprestar teu cabelo, querida Hum, hum Olha esses dentes, guria Olha esses dentes Olha essa tua cara Olha esse cabelo, guria Ah, guria Olha esses dentes Ah Tu, tu, além de, além de bombril Tu serve de abridor de lata também, é isso? É assim que tu ganha vida? Limpando panela e abrindo lata? Com tuas dentes? E garrafa de cerveja?